Hello everyone, eu sou o professor Newton, esse é o canal Eric Newton, inglês por Skype, de dicas de inglês. Eu e a professora Eric, nós damos aulas de inglês por Skype para todo o Brasil, aulas focadas em conversação. E hoje nós vamos ver mais um pouquinho de advérbios, ok? So, let's go! Então hoje nós vamos ver como os advérbios são usados nas frases, com alguns exemplos. Uma dica, os advérbios normalmente vêm antes dos verbos principais. No caso do verbo to be, o advérbio vai vir depois. So, let's get started. Repita os exemplos em inglês. Primeiro eu vou falar a frase em português, depois vem a frase em inglês. Aí você repete aí, pratica a sua pronúncia. Claramente há algo errado com ela. There is clearly something wrong with her. Ela é minha professora, mas também é minha amiga. She is my teacher, but she is also my friend. Ele sempre usa um casaco, mesmo no verão. He always wears a coat, even in summer. Você sempre pode vir e ficar com a gente se quiser. You can always come and stay with us if you want to. Vou para Veneza hoje. I'm going to Venice today. Você tem sido de grande ajuda. You have definitely been a great help. Eu não acho que o reparo tenha sido feito corretamente. I don't think the repair has been properly done. Sinto muito por incomodá-lo. I'm really sorry for disturbing you. Fomos dormir cedo. We went to bed early. A guerra afetou seriamente os preços do petróleo. The war seriously affected oil prices. Ela deve ter querido fugir. She must sometimes have wanted to run away. Very good. Good job. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Para quem estiver interessado em aulas de inglês por Skype, pode entrar em contato comigo, a professora Erika, aqui no nosso contato. And practice English every day and see you next class.